Puta que te pariu, hein Ubisoft? Tu não aprende mesmo, né? Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 Galera, como vocês estão vendo aí, Erro Mike Que porra é essa de Erro Mike? Puta que pariu Se não bastasse, há uns dois anos atrás, a Ubisoft estava lançando Assassin's Creed, né? E Unity, e deu aquela merda toda nas porra de servidores Enfim, e a Ubisoft não aprende, né? Tá, galera, o que aconteceu? Hoje, dia 8, foi liberado às 2 horas da manhã, tá? Aqui no Brasil, pra quem tem o PS4 salvo na região brasileira, tá? Foi liberado às 2 horas da manhã o The Division, tá? O jogo mais, um dos jogos mais aguardados do ano Não só do ano, quanto também da Ubisoft, da empresa aí, dessa empresa E o que acontece? As 2 horas da manhã foi liberado E já quando a porra do jogo foi liberado Já tinha uma atualização de 2,5 gigas Do nada já Aí o cara já não conseguia jogar no horário Porra, imagina só, cara Eu tava numa party com os amigos meus Tipo, tem muita gente, cara, que trabalha Entendeu? Tem muita gente que tem coisa pra fazer no outro dia Os caras são viciados assim como a gente Os caras, tipo, porra, vão ficar até tarde pra jogar essa porra Nem que seja só uns 30 minutos, 15 minutos Só pra ver como é que é o jogo Os caras ficaram até 2 horas da manhã assim como eu Pra jogar essa porra desse jogo E aí quando chega, meu irmão Dá esse problema Eu consegui gravar, galera, uma hora de gameplay Por quê? Quando deu 2 horas da manhã Eu consegui entrar no jogo Junto com um outro amigo meu E os outros dois que estavam na party Não conseguiram entrar de jeito nenhum Ficava dando direto esse mesmo erro que vocês estão vendo aí Esse tal de erro mic E eles ficaram falando Ah, tá, eu tô com um erro aqui E a gente jogando normal, entendeu? A gente tava jogando normal o jogo Nós entramos e tal Começou a jogar e tal A gente começou a fazer as missões E normal, tranquilo Tudo rodando fluido perfeitamente E a gente achando que seria um outro problema, entendeu? E aí foi que quando a gente começou a ver na internet No Twitter Que todo mundo, uma galera Já tava dando com esse problema Tinha gringo, pô No vídeo da gameplay Eu não vou colocar tudo no mesmo vídeo Esse vídeo aqui é só mesmo Pra xingar o Ubisoft Pra alertar pra galera O que aconteceu Tem vídeo lá na gameplay Que eu deixei o áudio ligado Eu não vou nem editar a porra do vídeo O vídeo é quase uma hora de gameplay E tá aí na lista aí Eu vou botar ainda hoje E o que aconteceu lá A gente assistindo no Twitter E até mesmo no YouTube Os gringos putos, compadre Os gringos boladão mesmo Xingando e tal Com raiva Porque realmente, pessoal Pô Tem gente que tá esperando esse jogo Há três anos Assim como eu Entendeu? A gente conseguiu fazer Toda a primeira parte E aí simplesmente Quando a gente finaliza A primeira parte da missão Tá? Que vai dar em todos A gente termina a parte introdutória Que vai mostrar os mapas Os inimigos e tal Acho que é quase uma hora Só de início Simplesmente o jogo Deu uma tela preta E deu esse erro Tá certo? E acabou dando esse problema É óbvio que eles vão ter Que consertar isso Agora eu fico me perguntando Porra Ele sabia o que ia ser O grande lançamento Por que eles não se prepararam Isso antes, cara? Sabe? Uma vergonha Para nós consumidores Esses gamers aí, cara É triste, cara É triste ver que uma empresa Tão grande Como a Ubisoft Não aprende com os próprios erros, né? É o que a gente mais vê E vai continuar vindo Muito aqui pra frente Espero que vocês Entendam a mensagem Que eu quero passar pra vocês Deixe seu like Se você é novo no canal Deixe seu comentário aqui Quero saber qual foi a sua Experiência com o jogo No dia do lançamento Eu quero muito saber Deixe seu comentário aqui Se você é novo no canal Se inscreva também Mas enfim, galera Esse vídeo aqui Foi mais um meu pré-desabafo Pra contar Tá? Eu tenho certeza Que tem gente Que vai acordar Amanhã de manhã E vai tentar jogar E não vai conseguir Eu espero Estar completamente errado Sobre isso Mas Vamos ver o que vai dar, pessoal Em Ubisoft Porra, vai tomar no cu, hein?